O Juan cobra a falta, o estreante Fábio Luciano comemora o primeiro gol dele no Maracanã. Feita a retificação. Cobrança, bola para a área, Flávio sai no vazio. A falta surgiu e um lance com os laterais, que é a maneira como o Flamengo gosta de jogar. O Juan, o Fábio Luciano está lá na grande área, levanta a metadeira, olha o Fábio Luciano, a bola passou. Sobre o Pongerinho, torna a fita com a bola, o Fábio Luciano, gol! Vem Juan para a cobrança, faz o levantamento, o Juan, Fábio Luciano, gol! A ensaiada, ali o Christian tentou levantar essa bola dentro da área, o corte, a bola vai pingando para a sobra do gol! O Jailton não conseguiu, ainda assim conseguiu o giro dentro da área, puxou na linha de fundo, fez o cruzamento, virou o gol! O Jailton foi na linha de fundo, e de virada, Fábio Luciano faz um belo gol do Maracanã, Paulo Lima! Lá vai ela, Fábio Luciano! Gol! O Jailton foi na linha de fundo, e de virada, Fábio Luciano! Gol! 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 Gol!